E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight, a gente vai fazer segunda parte do LC do Green Troop hoje, segunda e última né, vocês podem ver a gente já tá com a criança Green Energy, a gente equipou o amuleto, o amuleto ele deu uma evoluída né, tá com uma cara mais sinistra, e com ele a gente consegue visualizar no mapa pra onde a gente precisa ir, pra encontrar aí as chamas finais, elas estão todas aqui embaixo, uma fica... Dentro da colmeia, tem uma nos campos do palácio e uns ermos fúngicos, a gente vai fazer uma dessas chamas, né, vamos enfrentar uma e logo em seguida, vou cortar e a gente já vai enfrentar aí o Green nessa forma final, e vamos lá, muito bem, vamos enfrentar aí mais uma criança Green, a gente tá na colmeia, ali está o... A tocha Primeira pancada, bem sucedida Segunda pancada, bem sucedida, esses dois ataques a gente já conhece Esse é um ataque aí novo Conseguimos dar certo aí duas vezes Pegou Muito mais tranquilo né, mais uma chama consumida E eu acho que os ataques foram melhor Demonstrados aí dessa parte, eu vou deixar essa aqui no vídeo Bom, a gente já Completou aí as... Encontrou as chamas né, necessárias E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos montar aqui uma... Uma build mais ou menos Que eu acho que a gente pode remover o... O corte rápido, não tem necessidade do corte rápido E no lugar a gente coloca o... A carapaça robusta E o mestre da corrida Vamos ver se tem que trocar aqui por... Não, beleza Ficou assim Marca do orgulho Criança Green Ferrão Longo Mestre Ferrão Carapaça robusta Mestre da corrida E aí vamos enfrentar o Green A última parte aí do DLC A gente pode ir até o fundo... Do círculo né Ele está aqui repousando, não sei Passando mal de ponta cabeça Não sei É necessário a Criança Green Aí você entra dentro do sonho dele E a gente avança aqui No coração Ele já é uma arena Tem todos aí Os fantasminhas assistindo a gente E tá aí ele Rei do pesadelo Green A diferença que a gente já conhecia É que ele dá 2 de dano E tem esse ataque novo dele Esse ataque no chão a gente não tem mais Pra se aproveitar É só isso, é só isso Tenho paciência E morri muitas vezes Hahahaha Existe 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 Abertura 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 Tchau. 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 Conseguimos. Que custo, hein? Eu tive que ficar em silêncio senão eu não conseguiria derrotá-lo. Será que tem uma segunda fase? Explodiu. Feito. Olha o tamanho do bicho. O circo foi embora. Só sobrou a... A barraquinha ali para fazer o upgrade dos amuletos frágeis. Essa dona aí. Bom, é isso aí pessoal. Deu um trabalho danado, hein? Mas é... Mas resolveu. Eu joguei por quase quatro horas. Por algum motivo eu não conseguia derrotá-lo. Mas agora no final foi tranquilo. Nem perdi muito HP e tal. Vai entender. Fica assim então. Tá aí o DLC Green Troop, né? Com a dificuldade aí monstruosa deste menino. Que deverá ser vencido aí no panteão de All Honest no DLC Godmaster. Um chefe como qualquer outro. É brincadeira. Muito bom. Bastante desafiador. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí. A gente tem uma playlist enorme de All All Night. Estamos fazendo todos os seus DLCs. Deixem um comentário pra gente. A gente sempre gosta de talento. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.